Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Você já está preparado para o início do ano letivo? Se você disse que sim, primeiramente vamos dar uma revisada no que você já estudou no ano passado. Então, o nosso tema de hoje é migrações internas do Brasil no século XX. Então, olha só, vamos dar apenas algumas linhas gerais, principalmente a partir da metade do século XX em especial, para entender essas migrações, esse movimento dos brasileiros dentro do próprio Brasil em séculos passados. Muito bem, então a migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas de um mesmo território. Dessa forma, pode ser entre regiões, estados e municípios. Tal deslocamento não provoca modificações no total de habitantes de um país, porém, altera as regiões envolvidas nesse processo. Como assim, professor? Como é que altera? Eu coloquei aí um gráfico para você entender, que tem o título, inclusive, da matéria A Festa do Interior. Nas últimas duas décadas, a economia dos municípios, até 500 mil habitantes, cresceu. Olha só a quantidade, 598%, estimulando uma migração que elevou o número de moradores em 17,5%. Agora, só um detalhe nessas barras aí do nosso gráfico. Em 2000, isso representou 578,5 bilhões de reais do PIB. Em 2010, isso representou 2,2 trilhões. Estamos falando aí dessa movimentação de pessoas, esse movimento migratório. E em 2020, 4,4 trilhões de reais. Ora, se já está movimentando esses valores volumosos, é claro que as regiões envolvidas são alteradas. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista paisagístico, que as cidades são modeladas, sofrem modificações. Então, aí nós temos que, quanto a população nos anos 2000, era 122,7 milhões. Em 2010, 134,9 milhões. E do 2020, 144,2 milhões. Aí eu estou me referindo à quantidade de população nas cidades do interior. Olha como cresceu. Sai nos anos 2000 de 122 para 2020 para 144,2 milhões. Em outras palavras, 2 em cada 3 brasileiros moram hoje em cidades pequenas e médias. Então, todo esse parâmetro que mostrei para vocês, refere-se às pequenas e médias cidades. O que tem acontecido, a movimentação delas e o que tem alterado do ponto de vista econômico e da própria paisagem, da organização do espaço geográfico desses lugares. Muito bem. E aí, na sequência, no Brasil, o principal fator que impulsionou as migrações foi o fator econômico. Desde o início da formação do nosso território. Em diversos momentos da história do país, determinadas atividades econômicas expandiram, atraindo um grande fluxo de pessoas à procura de emprego ou de melhoria de seu nível de vida. Vejamos algumas séries históricas. Mas antes de começar, mostrei esse mapa para vocês. Deem uma olhada interessante aí, porque aí fala sobre o ciclo da cana-de-açúcar, fala sobre a pecuária, sobre a mineração, sobre o café, o cacau. Então, tudo isso aí, de um modo geral, e outros ciclos econômicos de modo secundário, você tem os ciclos principais e os secundários. Eles ajudaram nas migrações internas do Brasil desde o século XVI. Mas o nosso foco, do nosso estudo de hoje, é o século XX. E aí eu queria fazer aqui uma passagem do século XIX para o século XX, relativo ao primeiro ciclo da borracha. Então, o auge do ciclo da borracha aconteceu entre os anos de 1879, que aí é o século final do século XIX, e 1912, tendo ainda uma boa sobrevida entre os anos de 1942 e 1945, no período do decorrer da Segunda Guerra Mundial. Após o declínio da borracha, muitos se dirigiram para o sudeste. Além do estímulo econômico, motivado pelos preços da borracha no mercado externo, os nordestinos se deslocaram para a Amazônia, pressionados por crise em sua região agravada por secas históricas. E aí é bom fazer um parênteses que a seca histórica, que inclusive ajudou na repulsão dos nordestinos, foi a famosa de 1877 a 1879. Muito longa e pelo seu sistema latifundiário local também. Então, aí, tratando-se de metade do século XX, nós temos aí o caso do segundo ciclo da borracha. Aí nós temos no mapa a ilustração dos nordestinos se deslocando em direção da região norte em busca de melhores dias, chamado Eldorado, que buscavam aqui na região amazônica. E aí nós temos as migrações que acontecem nas décadas de 58. A migração nordeste e sudeste. Esta migração, também chamada de êxodo nordestino, ocorre quando existe uma área de repulsão na região nordeste em função da precariedade do mercado de trabalho e de serviços e com a concentração industrial, econômica e de serviços na região sudeste, criando uma área de atração. Então, aí você tem uma necessidade puxando uma outra. Então, a região sudeste sendo a área industrial necessitando de mão de obra e a região nordestina com as suas condições precárias, com repulsão de trabalhadores para várias áreas do Brasil, mas a região sudeste foi a principal dela. Então, você tem a região nordeste de amarelo e as setas indicando a saída dos trabalhadores em direção à região sudeste. Então, grande parte dos migrantes buscou, entre as décadas de 50 e 80, uma vida melhor nas áreas urbanas do Rio de Janeiro e São Paulo, contribuindo para a economia, cultura e paisagem dos locais de destino. A maioria dos migrantes deste movimento era de homens e famílias pouco instruídos e trabalhadores braçais. Um outro movimento acontece na década de 50 e 60, seja ele do nordeste para o sudeste, do norte e centro-oeste em direção do sudeste e também do sul em direção ao sudeste. Em outras palavras, todas as regiões fluindo em direção da região sudeste. A partir dos anos de 1950, o Brasil vivenciou um imenso fluxo migratório da região nordeste para o sudeste, uma vez que a segunda vivia o período da industrialização e, como consequência, atraía muita mão de obra. O êxodo rural, olha esse detalhe, também se intensificou nesse período, saída da zona rural para a área urbana, quando grande parte da população que morava no campo se mudou para as cidades em busca de melhores condições de vida. Dessa forma, houve grande concentração da população brasileira nos grandes centros urbanos. Um outro processo migratório ocorrido na década de 60 é migração nordeste para o centro-oeste. Essa migração ocorreu em função da construção de Brasília durante a década de 60. E aí eu tenho uma ilustração aí para você ver trabalhadores numa fila buscando se cadastrar para a construção de Brasília. Uma foto de arquivo público do Distrito Federal que fala muita coisa. Você imagina hoje Brasília com uma configuração de cores muito mais bonita e aí no começo de tudo ainda. E aí nós temos o canteiro de obras do lado direito dos trabalhadores já que foram selecionados para trabalhar em toda a região do que nós conhecemos hoje como Brasília. Então a maioria dos migrantes deste movimento era de homens pouco instruídos e trabalhadores braçais repetindo o que nós falamos também da forma de migração anterior. E aí na década de 70 houve um grande fluxo de deslocamento do sul do país para a Amazônia e para o centro-oeste. Aí você já vê uma forma de migração diferente. Isso se deu devido à política adotada pelo governo militar que financiou grandes propriedades rurais estimulando o uso intensivo de máquinas e produtos químicos para atender às demandas do mercado nacional e também das exportações. Esse estímulo dado às grandes empresas e proprietários vindo principalmente do sul e sudeste fez com que fossem plantados latifúndios geralmente para a criação de gado na região amazônica. O centro-oeste brasileiro recebeu migrante de todas as partes do Brasil com destaque para os mineiros, maranhenses, baianos e paulistas no estado de Goiás, nordestinos, mineiros e paulistas no Distrito Federal, sulistas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí quanto à migração sudeste-nordeste nós temos o seguinte, também chamado de migração de retorno. Você vê que a seta já não é mais do nordeste para o sudeste, mas sim do sudeste de volta para o nordeste. Então essa começou nas décadas de 70 e se estende até os dias atuais que você já deve ter visto isso nos programas de TV que muitas pessoas buscam voltar para a sua cidade natal. Então, também chamado de migração de retorno está relacionado à migração ocorrida entre o nordeste e sudeste na década de 60 que nós vimos anteriormente. O inchaço das cidades, a saturação dos serviços e do mercado de trabalho tornaram as cidades polo de repulsão, ou seja, acabou aquela grande demanda por trabalho e aí começaram a ficar sem ocupação nenhuma nas grandes cidades. E aí enquanto que a região nordeste, esse é o detalhe, começou a ser um atrativo. E é bom que se diga que esse atrativo cada vez mais tem se acentuado desde as décadas de 70 para cá. Cada vez isso tem aumentado porque grandes empresas têm ido para a região nordeste, inclusive causando a desmetropolização. As grandes metrópoles repelindo sua população, seja para o interior de seu estado ou até mesmo para outras regiões do país. E aí temos os fluxos migratórios da década de 90. Um grande índice de migrantes se deslocou para as áreas de garimpo e para as fronteiras agrícolas. O desinteresse dos migrantes pelas metrópoles da região sudeste pode ser explicado pela crise econômica, que diminuiu o número de emprego na indústria, que era o principal atrativo no passado. A migração rumo à região norte foi responsável por altas taxas de crescimento anual nos estados. Então veja as setas que elas se distribuem para todos os lugares, mas você não vê mais na região nordeste setas em direção à região sudeste. Isso já não faz mais parte dos planos nordestinos. E também a região sudeste e a região sul buscando as novas fronteiras agrícolas em direção à região norte. E isso, inclusive, torna uma pressão muito forte contra a floresta que, de alguma maneira, em função das novas frentes da fronteira agrícola, acontece o desmatamento, as queimadas e a exploração de minérios, etc, etc. Então essas são as novas fronteiras de garimpo e as fronteiras agrícolas. Com isso, vamos para o nosso exercitando. Olha só. Tal deslocamento não provoca modificações do número total de habitantes de um país, porém altera as regiões envolvidas nesse processo. O recorte do texto faz alusão a letra A, urbanização, letra B, migrações internas, letra C, migrações externas, letra D, todas estão corretas. E aí, já fez a sua escolha? Se você disse que a alternativa correta é a letra B, tá certo! São as migrações internas. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!